Hoje o Renato traz pra gente um assunto importante, o empreendedorismo feminino e como esse tipo de ação pode ter uma ajuda do maior banco social do Brasil, a Caixa. Fala pra gente, Renato, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? No Brasil em Retratos de hoje, aqui na Band News, o tema é empreendedorismo feminino. Quantas vezes a gente já conversou aqui na coluna sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam simplesmente pra ter uma igualdade de oportunidades relacionadas ao homem? Dificuldade que essas mulheres enfrentam na dupla ou tripla jornada, já que cada vez mais as mulheres vão trabalhar, mas os homens não vão fazer a sua parte nas tarefas domésticas. Dificuldade que existe muitas vezes por não terem creches suficientes que garantam com que elas consigam ter a sua renda e ao mesmo tempo estar presente no dia a dia dos seus filhos. Imaginem que hoje, quando a gente conversa com as mulheres da população economicamente ativa, mas que não estão trabalhando, 20% delas declaram que não trabalham porque não tem aonde deixar os filhos. Vocês sabem quanto que é isso pros homens? Nada. Nada. Menos de um por cento. Porque numa sociedade desigual e, por que não dizer machista, como a que nós vivemos hoje, existe um sentimento que cuidar dos filhos é uma tarefa exclusiva das mulheres. Como se não bastasse isso, nós temos mulheres que estudaram mais do que os homens, mas ganham menos do que os homens. Encontramos mulheres que, muitas vezes, sofrem com violência doméstica ou com assédio no seu ambiente de trabalho. Portanto, entender e mudar essa realidade é um desafio social de todos. Nesse contexto, por que não o maior banco social que existe, que é a Caixa Econômica Federal, que, aliás, é o único banco que é no feminino, a Caixa, desenvolver um trabalho especificamente voltado para essas mulheres? Em primeiro lugar, porque essas mulheres já são clientes da Caixa. São elas as beneficiárias do maior número de programas sociais que o Brasil tem e que são distribuídos pela Caixa. Imagine se elas pudessem encontrar, em cada agência da Caixa, uma orientação de como proceder quando for vítima de um caso de violência doméstica, por exemplo. Nós sabemos que, muitas vezes, um dos principais empencilhos que existem para que se resolva a questão da violência doméstica é buscar a emancipação financeira dessa mulher. Então, se ela recebesse a orientação, mas não parasse por aí, tivesse um processo de educação financeira, fazendo com que essas mulheres sejam ainda mais competentes e preparadas para lidar com o dinheiro. Se, junto com isso, tivesse orientações de como empreender, para conseguir, através do empreendedorismo, ganhar aquela grana que, muitas vezes, ela não encontraria ou não conseguiria ganhar na iniciativa privada, como funcionária de alguém, exatamente por ser vítima dessas desigualdades, de oportunidades por ser vítima de assédio, por ser vítima dessas barreiras todas que existem para que essa mulher consiga ter as mesmas oportunidades que o homem tem. Hoje, quando a gente consegue ter, ao mesmo tempo, no maior banco social que o nosso país tem, uma liderança feminina que entende, na prática, essas dificuldades que existem para a emancipação financeira das mulheres, a Caixa lançou o Caixa para Elas, um programa que consegue combater a violência contra a mulher através de orientação, promover a educação financeira e incentivar o empreendedorismo feminino. Que bom que, no meio dessa turbulência toda que os dias de hoje vivem, a gente consegue ter um exemplo muito prático, um exemplo possível graças a uma liderança feminina de como é possível, sim, desenvolver programas, políticas com foco na mulher em que não apenas acolha, mas consiga fornecer as ferramentas necessárias para uma mudança estrutural dessa realidade.